Música Olá, bom dia. Nesta sexta-feira, 4 de setembro, a presidenta Dilma Rousseff embarca para Campina Grande, na Paraíba, onde deve chegar por volta das 11h30 da manhã. Às 11h45, a presidenta visita uma unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida, que fica no bairro Três Irmãs, e em seguida participa da cerimônia de entrega de quase 2 mil moradias do programa no local. De Campina Grande, a presidenta segue para João Pessoa, onde deve chegar por volta das 2h da tarde. O primeiro compromisso na capital paraibana é um encontro com empresários. E perto das 5h da tarde, a presidenta participa de mais uma rodada do Dialoga Brasil, que é o Dialoga Paraíba, encontro que já aconteceu aqui em Brasília e também em Salvador, Recife e Fortaleza. Vale lembrar que o Dialoga é uma plataforma de participação social criada pelo governo federal e que qualquer cidadão pode participar enviando sugestões e propostas sobre temas como saúde, educação e segurança pública. Bom, a previsão de retorno da presidenta para Brasília é às 7h30 da noite. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Música 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 Música